Há música, ou melhor, há dança no nosso palco, porque hoje comemoramos o Dia Mundial da Dança. Lucília Baleixo. Talvez me esperes, talvez sendo isto assim fosse melhor, falhar-se o nosso encontro por um teriz, talvez não me afagasses como eu quis, talvez não nos soubéssemos de cor, mas não sei bem, respostas não me deixe, vivo só de murmuros repetidos, de enganos de alma e fome dos sentidos. Talvez seja cruel, talvez, talvez, se nada faz, porém nada te dou. Este vai e vem que sempre nos sustenta, e se a própria saudade nos inventa, não sei talvez quem és, mas sei quem sou. Música Se nada dás, porém nada te dou. Este vai e vem que sempre nos sustenta, e se a própria saudade nos inventa, não sei talvez quem és, mas sei quem sou. Música Lucília Baleixo. Olá, Lucília. Bem-vinda à Prata da Alegria. Obrigada. Feliz Dia Mundial da Dança. Feliz Dia Mundial da Dança. Feliz Dia da Alegria. Exatamente. Estamos na praça, dela mesmo. Exatamente. Estamos no sítio certo. Como é que a dança apareceu na sua vida? Oi, que pergunta espetacular. A dança, vou lhe dizer, a dança é o que dá sentido à minha vida. E eu lembro-me de dançar desde que era pequenina. A dança é, se calhar, a maneira que a minha alma tem de falar. Eu sem dança não tinha sentido. A dança é uma paixão. A dança não é uma profissão. A dança é um estar na vida. Eu deito-me a pensar na dança. Eu acordo já a dançar. Adoro partilhar a dança com as minhas alunas. Adoro, amo, amo. Acho que é uma dádiva de Deus. Estarmos em palco. Poder doar aquilo que nos vai na alma. E não sou única. Ontem, a sábado e domingo, tivemos no Festival Corpo, em Sintra, que juntou mil e tal pessoas que dançam. Tivemos seis mil pessoas em público. Dois palcos, um centro de exposições. Portanto, há público e cada vez há mais escolas e cada vez há mais gentilídeos. E há um dançar-te e há uma série de iniciativas e também de festivais onde as pessoas podem ver dançar-te. E eu não conheço ninguém, se calhar a Tânia também não, que dança e seja triste. Não, sim, isso é verdade. A dança alegra os átomos, alegram as células. Ninguém dança e chora. Mesmo quando se chora, chora-se com paixão. É isso mesmo, Cecília. Olha, nós estamos no final do nosso tempo, mas quem quiser aprender a dançar consigo, porque falou agora das suas alunas, deve contactar o quê? Sou eu e mais 15. Contacta para aiadança.pt Ora bem. E o telefone é 219241898, mas o país está carregado de escolas lindas. De dança. O que interessa é que se dança. Ora bem, muito obrigada. Obrigada, Lucília. Dê um grande aplauso, Lucília Baleixo. Muito obrigada, obrigada. E aproveito para lançar daqui um beijinho muito grande para a minha escola de... Não é escola...